Os militares americanos alertaram nesta quarta-feira que somente ataques aéreos podem não ser suficientes para evitar que o grupo tome a cidade-chave de Kobani, na fronteira da Síria com a Turquia. Os ataques continuam com nossos parceiros. A missão segue difícil. Como indiquei desde o início, isso não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia. A boa notícia é que há consenso, não só na região, mas entre nações do mundo, de que o EI é uma ameaça à paz mundial, à segurança e à ordem. Que seu comportamento bárbaro deve ser combatido. A campanha aérea lançada no Iraque em agosto e estendida para a Síria em setembro tinha o objetivo de frear o avanço dos jihadistas. Enquanto isso, forças rebeldes moderadas na Síria e tropas de Bagdá e kurdas no Iraque seriam equipadas. Mas apesar dos bombardeios, o EI segue ganhando território nos dois países.